Então eu já cheguei aqui, bom eu sei como chegar até aqui, pode criar a estrutura de defesa. Andei. Como é que eu livro essa perna aqui agora, minha perna esquerda? Eu posso fazer um ganchinho com a direita e desfazer a esquerda. Coloco meus dois joelhos no chão, para eu conseguir movimentar bem minha perna. Pode colocar, tá? Bom, joguei e troquei. Agora eu vou começar a avançar, pode criar uma estrutura de defesa mesmo. Primeiro, de encontro a perna. Porque se eu cresço o olho para tentar subir para pegar os 100kg, com certeza eu vou dar espaço para o Éder. Porque eu vou guardar. Preste atenção. Estou aqui, o Éder esticou, esticou lá. Eu vou esquecer tudo, eu vou começar a querer andar para os 100kg. Depois guardo. Por isso que é importante eu entender que o que repõe guarda é perna. Então eu luto contra a perna primeiro. Beleza? Então eu já cheguei aqui. Já cheguei até aqui. O Éder está lá com a estrutura de defesa. Aqui existem várias maneiras de eu chegar lá. A primeira, pode empurrar mesmo. Eu simplesmente tiro o braço dele da frente. Tá? Mas se ele estiver fazendo pegada, por exemplo, eu não vou conseguir tirar. Tá? Eu gosto, dependendo da situação, deixar ele empurrar o vazio. Meu ombro está próximo, ele está com a estrutura de defesa se protegendo. Agora eu vou trocar aqui a minha base. Minha perna esquerda vai vir para frente. Minha perna esquerda está atrás. Minha perna direita vai vir para frente. Tá? Ó. Pode continuar empurrando. Ele está empurrando o vazio, eu vou te empurrando. Está empurrando o vazio. E eu estou andando. Onde eu já estou? Está empurrando o vazio. Tá? Agora eu vou jogar todo o peso do meu peito no antebraço do Éder para eu começar a abraçar a cabeça. Beleza? Pode continuar empurrando. Cheguei ele assim. Então, ó. Estou passando. O Éder está criando a estrutura de defesa. Ó. Bom. O Éder segurou no kimono. Não vou conseguir fazer isso. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar. Desfaz. A esgrima. Controla o quadril. Esqueci de falar sobre isso. Desfaz a esgrima e controla o quadril. Tá? O Éder continua empurrando. Ó. Continua empurrando lá, Éder. Onde minha perna está? Ele não está empurrando nada. Quebrou o kimono também. Uhum. Agora todo o meu peso corporal vai em cima do antebraço. Tá? Pode continuar empurrando. Onde eu já estou? Presta atenção no meu joelho. Bem colado com o Éder. Não dê espaço. Tá? Tá?